Os casos de roubo seguidos de morte tem assustado a população aqui de Porto Alegre. E uma coisa que espanta a gente é a frieza dos assassinos. Na semana passada nós mostramos o jovem de apenas 19 anos, que matou o estudante de doutorado da URGS, o Massahiro Hattori. Lá no início do mês, vocês lembram? Nós íamos pegar tudo, entendeu? A gente não ia pegar só um telefonezinho e 50 reais, a gente ia pegar tudo. Eu vi o movimento bruxo, quando ele botou a mão na cintura, eu pensei, vai, ele é polícia, entendeu? Acho que vai me dar uns tiros, alguma coisa. Você se arrepende? Ah, me arrepender, arrependo, mas agora não adianta arrependimento, né? É complicado. E agora nós vamos ver a tranquilidade com que o assassino do estudante Gabriel Delgado confessa o crime que aconteceu na semana passada. Ele matou o estudante com um tiro na cabeça e foi preso hoje. Flávio William Oliveira da Silva, de 20 anos, confessou o crime para a polícia. Quando eu fui fugir, que ele veio na minha direção, que ele tentou reagir, eu peguei e dei um tiro e acabei matando ele. Mas em frente à imprensa, ficou em silêncio. Como é que te transformou num assassino, cara? O suspeito foi preso nesta madrugada pela polícia militar. Os PMs que checavam uma pista sobre outros crimes fizeram a prisão em flagrante por roubo e receptação de veículos. A gente conversou com ele, explicou a situação para ele, que ia acontecer com ele, para ele abraçar sozinho e tal. Aí ele ficou assim, meio sem jeito e tal. Mas aí ele contou o mínimo dos detalhes da situação. Tinha mais alguém contigo, Flávio? Eu estava sozinho. E aquele rapaz que foi preso, né? Aquele rapaz não tem nada ver, nem conheço. A polícia civil afirmou que, mesmo com a confissão do principal suspeito, a investigação continua. Não está descartada a participação de outros comparsas. Neste domingo, um primeiro suspeito havia sido detido após a divulgação do retrato falado. O jovem, que não teve o nome divulgado, negou o envolvimento no latrocínio. Gabriel Delgado foi morto na última terça-feira, na zona norte de Porto Alegre. Durante o depoimento em que confessou o crime, o rapaz disse aos investigadores que comprou o revólver calibre .38 nas imediações do camelódromo no centro de Porto Alegre. Após o latrocínio, para tentar fugir da prisão em flagrante, ele jogou o armamento no Lago Guaíba. São bastante fidedignas as informações que ele teria passado acerca de como cometeu o referido crime. Ele não tem antecedentes policiais e apenas algumas ocorrências, como acusado de entrega de veículo à pessoa não habilitada e um desacato.